E aí Vamos fazer um pouco com as pessoas Vamos chegar mais pra frente aqui agora Vamos pegar tudo Quando eu dou o ciclo do canto Tudo bem nessa perna Ela não é a intenção Sima Aê 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 Puxa sempre na vaga E chorou o silêncio E o silêncio Tchê 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 E agora você vai na sua vida Só tem que ficar mais É só tem que ficar mais E quando eu entrego Você vai na minha vida É meu amor E eu parei no meu ser O région É a minha vida É meu amor Eu parei na sua vida É sim Aê Aê E é Aê 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 A Aê Amém. 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 Amém.